Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu papo de hoje é com o professor Diogo Almeida. O Diogo, ele faz humor para um público muito específico. Ele faz comédia para professor. Cara, tem muita história para contar. É um papo que vale muito a pena você curtir. Mas eu peço que antes da gente começar essa conversa, você faça o seguinte. Coloca a tua câmera no QR Code que está no canto da tela. Se você não é cliente do iFood, vai criar a tua conta agora. Você coloca a tua câmera ali, baixa o aplicativo que você vai ter uma série de ofertas e promoções a 99 centavos. Hambúrguer, açaí, esfirra, um monte de rango a um preço ridículo. Beleza? Eu vou fazer o meu pedido agora, você faz o teu também, tá bom? Que no final do papo eu vou comer minha comidinha. Tamo junto. Prazer te ter aqui. Prazer é todo meu, de verdade. Cara, que é um grande sucesso. E uma coisa muito louca, né, cara? Você é um... Bomba muito num público específico. Eu nunca tinha visto isso. Também não, cara. Também não, Rafinha. Não tem outro cara que bomba assim... Faço stand-up pra pedreiro. Não tem. É estranho, né, cara? Pra professor. Tanto é que isso aconteceu muito sem querer. Eu não planejei que isso acontecesse. Até as pessoas falam assim... Pô, mas como? Você começou e tal. Cara, porque eu nunca acreditei. Porque assim, né? Faz nove anos que eu tô no stand-up. Comecei. Sou de Curitiba. Não sou de Curitiba. Moro em Curitiba há 11 anos. E comecei lá por causa do Comedy Club lá do Curitiba. Vendo lá a galera se apresentar. O Afonso e tal. E aí... Você é professor nessa época? Nessa época, sim. Eu dava aula. Eu entrei um pouco antes da aula. Uns dois anos antes. E beleza. Só que eu nunca atinei que, tipo, cara... Um universo tão específico. Porque você... No stand-up você fala, ah, identificação. Então você vai sempre pra coisa mais macro, né, velho? Casamento. Filho. Pai, mãe. Gordo. Masturbação. Peido. Tipo... Mas não se eu vou fazer um show para professor ou sobre professor. Nunca... Mesmo eu dando aula, eu falei, cara, não vai. E eu tava naquela saga de tentar acertar alguma coisa. Depois aí de uns... Isso foi final de 2017. Início de 2018, né? Então eu comecei em 2011. Seis, sete anos ali no stand-up. Você quer acertar alguma coisa. Tive várias ideias péssimas. Do que? Já me humilhei. Ah, cara... Já me humilhei. É muito bom. Eu lembro uma vez que saiu o filme dos Minions. Primeiro filme dos Minions lá. E tava um puta BO lá do Beto Richa em Curitiba. Falei, ah, a galera... Uma merda que deu lá. E, né, quando você tava pra dormir, veio um insight. Falei, cara, eu tive uma ideia. Eu falei assim, vou fazer um vídeo com o Social Minion descendo em Curitiba. Ele tá procurando um novo vilão e ele vai atrás do Beto Richa. Então você foi atrás de uma fantasia de Minions. Aí eu tenho um amigo meu, que é o Rafael Aragão, também lá de Curitiba, que faz stand-up. E o Serginho, que são meus brothers, inclusive o Serginho, um abraço. Ele curte o seu trabalho, por caramba. O Serginho Lacerda. E eu falei, Rafa, tive uma ideia, velho. E, mano, eu acho que vai rolar. Assim, acho que vai ser. Eu realmente tava acreditando na ideia. Falei, cara, que puta sacada. Aí eu fui. Cara, eu aluguei uma fantasia de Minion. 300 reais, 300, 400 reais. Ela tinha uma estrutura de arame e policarbonato. Ela era um grande door flex, assim. Um grande comprimidão. Tinha os braços, né? E as coisas. E eu expliquei toda a ideia pro Rafa. Cara, a gente vai fazer um itinerário. A gente desce na rodoviária de Minion. E aí você... Só que o Minion, ele não fala, né? E eu falei que o Rafa... Eu falei, mas daí você interpreta e eu vou fazer toda a parte de roteirização. E você é o Minion. E aí a gente fez um totem do Beto Rich. Né? Uma coisa. E o Minion chega pras pessoas e fica... Tipo, uma coisa... Uma coisa, assim, que eu falei, cara, vamos fazer e tal. Que bom que hoje você olha pra trás e perceba o quão ridículo foi assim. Eu já apaguei muita coisa do meu feed que eu fui olhando. Falei, meu Deus. Aí ele topou. Vamos lá, cara, pegamos. Só que foi uma merda, porque tava muito em alto o filme. Quando a gente desembarcou de Minion na rodoviária, as pessoas achavam que era uma ação de marketing... Do filme. Do filme. E vinha... E vinha muita gente tirar foto. Criança. Minion, 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 Minion. E, cara, mano, flanelinha. Encostou flanelinha. Oh, Minion! E não sei o que, foto. E ele tentava interpretar. Que ele ficava... E a galera cagava. E a galera cagava. E eu tentava explicar. Falei, gente, a gente tá produzindo um vídeo. Porque não ia ter... Aí, beleza. Gravamos uma coisinha. Pô, foram ideias fracassadas. Fracassadas totais. Aí eu sei que a gente foi pra um shopping, que era um outro ponto de Curitiba. Vamos pro Shopping Estação. Vamos passar em vários pontos procurando o Beto Rich. Tá. Pai, no shopping, mesma coisa. Só que daí, no shopping, o segurança foi abordar. Falei, pô, o que tá acontecendo? Falei, foi o shopping. E eu gravando. E o cara... E o cara... E o cara... E ele queria falar pro segurança, tipo assim... Fala com ele ali. Eu juro que é verdade. Porque ele ficava assim... Um monte de criança em volta. E ele falava pro segurança. Fala com ele ali, ó. Tentando. Tentando. Não estraga o tempo. Não, ele queria... Não, também. Cara, e por fim... A gente foi lá pro Parque Barigui, que é um parque puta grande lá em Curitiba. E era um final de semana, um parque lotado. Ah, a hora que a gente desceu... Cara, não teve como. Muita gente em volta. Muita gente. Criançada, pai. Falei, Rafa, não tem como, velho. Vamos ter que... Falei, tira a fantasia. Ele falou, não vou tirar. Falei, Rafa, tira. Não tem? Falei, eu tenho filho, cara. Eu não vou... Estragar. Estragar as crianças. Deu frente. Então, aí abri uma brecha e falei, Rafa, corre. Aí, cara, a gente correu. E a criançada meia atrás e eles de mim iam correndo. Cara, foi... Aí, quando chegou, meio que a gente... A gente despistou as crianças, arrancou a fantasia, entramos no carro. Tanto é que ele entrou no carro, não deu tempo de guardar. Eu juro pra você... A gente foi... Ele foi segurando a cápsula pra fora, na porta, assim. Metade do mínimo e foi embora e tal. Aí, cara, eu editei... Quem olhava isso de longe, parecia que vocês estavam sequestrando um mínimo pra fora do carro. Cara, é bizarro, velho. É bizarro. E aí, eu editei. Fiquei lá, tipo, umas 11 horas editando, porque ele é bonitinho. Fiz toda a saga lá. Deu uns seis minutos de vídeo. Aí, eu subi, programei. Falei, Rafa, vai subir amanhã, tipo, sete da noite. Meu, aí, vai só aguardar. Agora o sucesso chega. Meu, deu 27 views. Uma coisa assim... Humilhante, sabe? Aí, eu falei, meu... Eu nunca mais vou desprender energia, dinheiro e nem muita força em vídeo. Porque é muito frustrante você fazer essas coisas. Eu falei, cara... Você tem que entender o seguinte, não é que é um investimento. Fazer um vídeo investir legal é uma má ideia. É que a sua ideia é uma bosta. Aí, realmente, não adianta nenhum investimento. Eu canalizei aquela frustração e falei, cara, eu vou focar em vídeo vlog, assim. Fazer vlog. E aí, eu fui fazendo vlog, cara. E eu sempre, né, dando uns tiros. A ponto 50 ligado, saiu uma coisa factual. Como eu não tinha palco, no sentido de que eu já fazia stand-up. Mas, cara, eu tinha show uma vez a cada dez dias. Tinha show uma vez por semana. Ah, fazia uma canja de cinco. E aí, você não vai testar. Você não vai arriscar, né, e tal. E aí, eu fazia assim, tal, não sei o que, tal, tal. E aí, numa dessas, um desses vídeos foi o de professor. Porque eu era casado. Fui casado sete anos com a professora. E dava aula. E aí, era vídeo meio de estilo de desabafo, assim. Você dava aula do que que você dava? Eu dei aula no Sistema S. Senac, Senai, SESI. A minha formação não é licenciatura, nada. Eu sou formado em rádio e TV. Tá. Aí, tem imposto de jornalismo. Fiz gestão de pessoas, tal. Aí, fui de dar aula em curso profissionalizante. Que é o que eu peguei, né? E aí, fui casado, né? Minha ex-mulher era professora dela. Ela era de criançada mesmo. Infantil, fundamental. E um dia, eu fiz um vídeo de desabafo. Do que era ser casado com professora. Que você não fica... Leva material pra casa. Você não pode ficar parado. Ela vem já com um saci pra você cortar. E fiz, assim. Sem editar nada. E subir. Cara, esse vídeo deu muito certo. Deu muito certo a ponto de... Mais de 27 views? Mais de... Cara, teve, acho que, na época do Facebook, 18 mil compartilhamentos, assim. Porra, isso é bastante. Pra quem tava lá nos 18 views, realmente. E eu falei, caramba, velho. Tem uma galera aí que se interessou por isso. Só que eu não entendia muito o que era, né? Porque eu não tinha, justamente, atinado. Falar, será que eu... É muito específico eu fazer um material pra professor. E aí, eu comecei... Na outra semana, já pensei no outro tema, ligado, a questão do professor. Aí, fui lembrando de história. Fui lembrando de coisa. E soltei mais um. Cara, a mesma coisa. Compraram a ideia ainda. Continuou girando. E aí, teu público começou a virar professor. Aí, começou a virar professor. E aí, que eu falei, cara, tem uma galera que quer rir da própria realidade. Que existe espaço pra isso. Que até então, não tinha... É... Me ligado disso aí. Aí, eu comecei a pegar tudo que eu pudesse achar que fosse engraçado. Ah, falar de pai. Falar de mãe. Falar dos tipos de aluno. Falar não sei o quê. Fui lembrando coisas comigo. Fui lembrando... Mas o que aconteceu com você, com um professor que virou material? Alguma história? Sim, sim. Me conta alguma. Já aconteceu. Tem uma que parece... Conta duas pra você. Porque parece que é zoeira, mas não é. Assim, o nível de escolaridade... Porque eu dava aula pra alunos de... Do Pronatec, assim. E são alunos muito defasados, assim. É situação de vulnerabilidade mesmo. Família, estruturada, tal. Não sei o quê. E eles são muito ruins, cara. Você vai dar uma porcentagem... Eles não sabem nada. Eles chegam... Porque hoje em dia tem que passar, né, velho? Não tem mais essa. Você passa... Passa mais que pejou, aluno. Aí eu cheguei e fui recapitular português, assim. Que eu precisava do mínimo que eles souberem. Falei, alguém sabe o que são discílabos? Ninguém é um menino. Falei, eu sei o que são discílabos. Falei, você sabe? Falei, o que são discílabos? Falei, discílabos são os que andavam com Jesus. E é verdade. Só que eu nunca tinha... Eu nunca tinha falado... Cara, isso é engraçado a ponto... Aí beleza, aí depois eu resgatei. E teve uma outra que... Eles saíam para o intervalo e na frente do Senac lá tinha um bar. Sempre perto de uma escola. Depois que eu parei e pensei, sempre perto de uma escola tem um bar. Só que eu nunca... Aí, na hora do intervalo, os moleques foram lá, 14, 15 anos, encheram a cara. Vodka, beberam... E aí a inspetora veio me avisar, porque eram meus alunos. E ela era muito simples, uma baixinha assim. Falei, se os alunos estão lá, bebendo lá, que eu estou vendo. E eles acham que eu não sei o que é. Eles estão lá bebendo vodka analgésico. Ela queria falar energético, na verdade. Mas ela... Aí eu falei, cara, não pode acontecer, né? Porque aí eles... Meu, encheram a cara. Tanto é que eles não voltaram para a sala. Aí eu fui atrás deles. Fui atrás deles, fui atrás deles. Perguntei para elas. Eram dois, né? O Fabinho e o Clebinho. Cleber e Fábio, né? Mas Fabinho e Clebinho. Cadê eles? Cadê eles? Aí ela falou, vocês estão lá no banheiro. Vocês estão lá no banheiro tão mal. Estão no banheiro lá. Aí eu fui lá, né? Cara, a hora que eu cheguei no corredor, juro. A hora que eu cheguei no corredor, um deles, que era o menos pior, que era o Fabinho, estava na porta, assim. Mas estava, assim, tipo... Zoado. Zoado. E eu fui na direção dele, ele me olhando. E eu percebi que ele queria demonstrar que estava bem. Mas ele não estava conseguindo. Entendi. Estava segurando a onda. Segurando. Aí a hora que eu cheguei, ele... Aí a hora que ele me viu. A primeira coisa que ele falou assim, professor, professor... Bebinho pra caralho. Ele falou, professor, o Clebinho está mal. E aí, cara, quando eu entrei, vômito pra tudo quanto é lado. E aquela coisa assim... Clebinho é muito nome de bêbado. Só parece Clebinho. E eu achei muito engraçado. Ele falou assim, o Clebinho... Aí a hora que eu falei, pô, se ele está achando o Clebinho mal, o Clebinho está em coma alcoólico, cara. E aí o Clebinho estava vomitando. Eu não sei o que ele... Porque daí eu falei, Clebinho, você está aí? Ele nem respondido. Eu olhei por cima da porta. Porque você pode olhar por trás, porque as portas tem aquela pressa. Mas eu não ia arriscar. Eu olhei por cima. Ele estava vomitando, só que em posição de cagar. Ele estava... Ele arrriou a calça, sentou no vaso e vomitou no chão. Projeto dele era cagar. É, justamente. Aí eu falei... Mudou de ideia. Falou... Ah, não está saindo por baixo. Vamos por cima. É como está acontecendo. Eu falei, ô Clebinho, o que está acontecendo, cara? Ele falou, professor, estou passando mal. Ele estava passando mal. Estou vomitando, cara. Eu falei, cara, vou ter que cuidar. Eu falei para o inspetor, liga para a mãe, para o pai. Mas vamos ter que, sei lá, limpar ele aqui. Aí ele falou, Clebinho, você está passando mal? Você vomitou, né? Vomitei. Ele falou, você já cagou? Eu falei, não caguei. Mas eu vou cagar. Aí eu falei, não vou limpar isso. Não vou nem fudendo. Eu falei, mas não caga. Ele falou, por quê? Eu falei, se você cagar, você não volta nunca mais ao normal. Não volta mais. Mas ele bebeu e falou, professor, eu só quero voltar, eu quero ficar bem. Ele falou, cagou, fudeu. Só para não limpar a bunda do Clebinho. Só para não limpar a bunda. Eu falei, não vou limpar a bunda dele, velho. Não vou limpar a bunda dele. Por 16 anos de idade, vou ter que limpar a bunda dele. E ele ficou segurando, segurando, professor, eu quero cagar. Eu falei, escolha a sua. Vai cagar, vai ficar assim para sempre. Você não vai voltar nunca mais. Aí o professor, me desculpa, eu vou ser pai. Ele falou, vou ser pai. Começou a desabafar um monte de coisa. 15 anos. Engravidei uma menina. Caralho. É. O professor, eu estou mal. E o professor, você está mal. Imagina essa mãe, essa criança. Foi uma merda. Então, acontecia muita coisa, assim, de coisas que eu... São histórias que depois eu falei, cara, isso aqui são coisas engraçadas que as pessoas não têm noção do... É meio do backstage, assim, sabe? É louco assim, né, cara? Porque você focou numa categoria de trampo que é gigantesca e muito desvalorizada, né, cara? Muito, muito. É uma turma que consegue... Que se identifica... Sim. E fala, pô, até que enfim tem alguém falando para mim aqui, né? E é legal isso. Não é gente puxando minha orelha, não é pai chato falando merda, é um cara que está contando as histórias que eu vivo. E soa como um desabafo para elas, porque são coisas que os professores às vezes queriam dizer e não podem dizer por questões de contratos sociais. Enfim, né? Você não pode falar mal da mãe de um aluno que você é funcionário de uma instituição. Deve dar vontade, né? Mas dá, entre elas falam, obviamente. E aí isso é muito legal. Tipo assim, eu não sou... Eu me considero assim. Isso é muito legal conseguir me encaixar nesse espaço. Eu sou um cara que faz humor com a realidade do professor. Eu não sou militante. Eu não sou um cara que defendo causas X, Y, Z, entendeu? Eu não entro nessa seara. Eu sou um cara que fala dessa questão do professor de uma maneira engraçada. Às vezes, lógico, tem coisa que não tem como eu não falar. Por exemplo, o ministro da Educação, aquela coisa toda que teve lá. Pô, saiu ruim, entrou outro pior, decotela. Aí eu faço piada com isso, entendeu? O cara que deu um currículo que não era real. Ah, é. O currículo profético, profetizou coisas que nem tinha. Aí isso eu boto nas coisas, vou fazendo e tal. E... E todos eles sabem, né? Eles automaticamente se identificam. Sim. Aí quando tem lá, ah, saiu a notícia que os professores vão ser vacinados com os presos e tal. Aí eu brinco com isso, faço piada, né? Falo assim, pô, imagina. Não parei pra pensar que realmente volta e meia aparece notícia que inclui a categoria, né? Daí eu tento pegar essa coisa do Factual justamente porque pode chegar uma hora que as minhas histórias não... Sabe? Eu tenho que estar me reinventando. Então vou em busca do Factual. Mas eu recebo muita coisa, né? Também... Outro dia eu até falei, ah, mandem stories que... É porque que estourou o negócio de live, né? Logo que saiu a pandemia muita gente fez live. Falei, ah, vou fazer live. Tá. Que graças a Deus parou, né? Graças a Deus. É, porque ninguém aguentava mais. Aí eu falei, ah, me mandem stories que eu quero contar a história de vocês nas lives. Aí eu vou, ó, leio, dou uma... Cara, eu recebi perto de 500 histórias. Aí eu li. Não li todas, mas li, cara, li 80%. Algumas delas viraram o material teu, assim? Algumas viraram o material. Que eu falei, cara, isso aqui tá... Maravilha, eu queria ser assim. Pessoal, manda piada pra mim que eu me mato pra escrever. Manda. No meu e-mail. Alguns viraram. Mas tem muita coisa que a pessoa acredita muito que é engraçada. Mas você vai ler, não tem... Porra nenhuma de graça. Não tem. Não tem. Cara, isso aqui não dá. Nossa, eu trabalhava na televisão, os caras chegavam, eu lembro, eu fazia lá aquele programa, fazia um quadro que era de denúncia, que eu ia confrontar as autoridades. Ah, sim. Aí volta e meia, os caras paravam na rua e falavam, vou te falar uma coisa. Na frente da minha casa, só pra... Sim, uma matéria boa pra você. Você, ó, frente da minha casa tem um cemitério escrito cemitério vai com Deus. Agora é contigo. Por quê? Você quer que eu faça? Não, você é... O melhor é agora. Vai lá fazer uma denúncia, vai falar com os caras lá que, porra, você tem que fazer. Não preciso nem me agradecer. Direto me paravam pedindo ajuda. Eu ganhei o Gugu. Eu trabalhei muito tempo em TV religiosa, velho. Por causa de rádio e TV. E também acontece, as pessoas não têm noção das coisas engraçadas. Eu trabalhei num programa, tipo, fala que eu te escuto, você não tem noção do que é isso. Ah, você trabalhou ali. Mas católico, né? Eu falo que eu te escuto, mas versão... Eu falo que eu te escuto um pouco mais de ética. É, um pouco mais de... E, cara, é bizarro. Uma vez ligou. E eu cheguei a ser diretor de programa. Aonde isso? Ela chama TV Século XXI. Aonde é que eles são? Em Valinhos, do lado de Campinas. E pega mais na parabólica, né? É. 14 pessoas, 16 estão assistindo. Isso, é. E aí, eu fazia a triagem das ligações, né? E aí, passavam no ponto para o apresentador, que geralmente era um padre e tal. E aí, uma vez, uma mulher... Ela tinha uma voz muito... Ela falava... Alô? É uma coisa... Sabe? E eu... Só que eu era zoeiro, assim, né? Porque eu... Era funcionário de uma TV católica, mas não era ali um missionário. Então, eu brincava com o senhor, não. Intercom, a gente ficava zoando e tal. E eu atendia... É que é muito... Uma voz... E aí, o que eu fazia? E passava ligação. Falei, padre, vai entrar Juscelade do tal lugar, cidade tal. E o padre chamava. Alô, meu filho, Juscelade, está na linha? E aí, às vezes, eu brincava, né? E aí, eu falei, padre, vai entrar Juscelade, mas o senhor não estranha. Ela está com um caroço na garganta. Acho que ela comeu alguma coisa. E o caroço não passou. Mas não estranhei. Que não é uma informação que ela tinha te dado. Eu queria dar uma brincada e tal. E aí, só que eu esqueci de multar ela na hora que eu falei isso. Aí, ela entrou no ar a primeira coisa que ela falou. Padre Alô, ela falou, eu não estou com caroço na garganta. Eu não tenho caroço na garganta. Você não multou, né? Eu não multei, velho. E aí, eu... Ah, no outro dia, me ferrei. Tipo, a minha suspensão. Ela mandou um e-mail. Eu já fiz muita cagada assim, brother. Pá, eu fiz muita cagada assim. Eu tive uma vez, cara, que eu trabalhava na RBS no Rio Grande do Sul. Trabalhava lá, eu era jornalista. Eu queria fazer coisa de humor. Era a minha vontade e tal. Sempre foi a minha vontade de fazer coisa de humor. Mas não tinha muito espaço. Um dia, me deixaram fazer a cobertura do Planeta Atlântida, que é um festival lindo de música. Falaram, não, faz do teu jeito. Cara, fiz umas matérias saltando de bungee jumping. Fiz umas matérias, fiz muito legal. Apresentei o material pra minha turma, toda do trabalho. Os caras adoraram. O meu chefe não gostou. Falei, né, isso aqui tá... Você tá aparecendo muito. Na verdade, você tem que ser só um repórter. Eu falei, mas porra... Aí eu fiquei puto. Quando ele me mandou, eu encaminhei direto. Ele mandou um e-mail falando isso, né? Aí eu encaminhei direto pra minha amiga. Eu falei, olha o que esse filha da puta, me escreveu. Só que em vez de dar forno, eu dei reply. Eu só recebo o e-mail dele falando, acho que você enviou esse e-mail pra pessoa errada. Aí eu, não, eu tô zoando. Ah, eu fui dar uma puta desculpa. Puta que merda. E aí na mesma... Isso foi a minha hipopéia na RBS. Até eu ser demitido, que eles insistiram em mim. Ah, é? Insistiram. Na outra semana, o mesmo chefe falou uma bosta minha e tal, e eu fiquei puto. E aí encontrei amigo meu, porra, no banheiro, a gente falando, porra, esse cara é puta trouxa, otário. O cara, não sei o que, só eu falando, é um idiota e tal. Daqui a pouco eu vou olhar, o cara tá dando uma cagada. Pá, caralho. Era o truqueu fortinha mesmo. Sério? Só pra saber quem é que tá aqui, era o sapatinho de tiozão dele, assim, eu falei, puta. Ai, cara. Não, Trump, você falou de coisa, até do estado de aula, eu lembrei. Uma vez eu tava, dei aula, assim, a molecada é foda, né? Eles sempre pedem pra sair mais cedo, que é sempre vão perder o ônibus. Ah, vão perder o ônibus, vão perder o ônibus. E aí, cara, começou ali, minha barriga, falei, caralho, tá foda, tá foda, não vou aguentar. E faltando aí, quando faltou já uns 20 minutos, falei, ah, já vou liberar, vou liberar. Barriga borbulhando e tal, e eu, porque eu não tinha certeza, porque eu, se eu queria peidar só. Tá, é. Eu tava muito, tava naquele estágio. Tava um mistério, tava um mistério. E eu também falei, ah, não vou falar pra eles, ah, espera eu lá, volto, 20 minutos, falei, ah, já liberei. Falei, já vambora, vambora. Daí eles saem, parece que, ah, vambora, vambora. E olhando, recolhendo aqui os diários, os cadernos, olhando meio pra porta, olhei meio, ah, foi todo mundo, na hora que eu, ah, soltei, brrr, soltei, brrr, peidazaço. Daqui a pouco só escuto assim, ah, professor, cara, justo a menina mais, é, meu, a mais santa, comportada, boa aluna, boa aluna, samaritana, que não falava nada. Eu peidei bem nela, ela tava aqui do meu lado, velho, eu não sabia o que fazer, cara, eu não sabia o que, tem o que você fazer, eu nem, falei, tá louco, né, falei, riu. Pelo menos era só peide. É, pelo menos foi só peide. Imagina na presencial, você se cagar nas calças, ia ser muito pior. Não, cara, é terrível, é terrível, tem umas coisas. E é quando você conta essas histórias no show, as pessoas, às vezes, vêm falar no final, ah, eu preciso te contar uma história, muito, 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 imagina, os caras querem participar. Querem participar, e às vezes, às vezes, nem, cara, é porque assim, é uma coisa, é novidade pra mim, tipo, é uma coisa muito nichada, é uma novidade até pra muita gente, assim, é o que você falou, cara, muita gente fala, mas como assim, é uma coisa muito específica, e é muito novidade pro professor, assim, tem um, porque eles, muitos, não sabem, nem conheci o que é o stand-up, o gênero stand-up, tanto é que tem show, que às vezes, elas estão tão eufóricas, assim, os professores estão tão, que eu falo, boa noite, vou começar o show, elas levantam a mão, Diogo, Diogo, enquanto você não para, e fala, oi, ela quer falar, é meio raro quando você, mas às vezes quer, intervir no meio, ah, eu sou da escola tal, e a gente te adora lá, digamos assim, entende? Fala, e tal, mas acontece. Como é que você lida com isso? Você não pode também, tipo, ah, vai pro inferno. Não, não, eu sou, eu sou simpático a ponto de receber a mensagem, mas não tão simpático a ponto dela achar que pode continuar falando. Entendi. Entendeu? Você fala de um jeito legal, mas que já desencoraja os outros a fazerem. Entendeu? É mais ou menos isso. E aí, é uma arte muito, muito fina essa. Fina. De você fazer de um jeito que a pessoa, se sentiu prestigiada, mas entendeu que errou. É. Agora, todo mundo, vamos fazer igual a coleguinha, silenciar e acabou, é mais ou menos isso. E aí, porque eu recebo muito, às vezes, no final do show, né, quando podia fazer a foto ali, a gente fazia as fotos e tal. Cara, do que professores me abraçavam e falavam, nossa, eu adorei sua palestra. Porque, porque, eles não têm noção, assim, do que é o, ah, isso é o stand-up, entendeu? Então, é uma coisa, e eu fico, acham legal porque, é um pouco porta de entrada, né, no sentido de, cara, tem muitos professores e professores que vão no meu público, tem, cara, 65, 70, 80 anos. Então, você toma certos cuidados e não fala palavrão, ou seja, não falo muito palavrão, não falo muito, vou uma coisa mais, é, falo, assim, falo cu, falo assim, mas não, não é o que falo, assim, dou ali uns, uns toques e tal, mas, não falo tanto, e, e eu fico feliz porque é uma galera que, saiu de casa especificamente, tá conhecendo, e tá entrando, e tá vendo o stand-up por essa porta, pelo menos, entendeu? Pode ser que ela se interesse, de repente vai em um outro show, talvez, né, aí, sempre que, quando tem a agenda da semana no teatro, a gente passa a agenda, amanhã vai tá aqui fulano, vai tá aqui beltrano, venha o prestiginho, é legal, o stand-up é um pouco isso mesmo, tal, 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 então, eu fico legal por isso, né, é legal pra eles, é legal pra mim, eu acho que você descobriu um mercado aí, cara, nem só o mercado de professor, mas o mercado de, vou ter uma carreira, pra um determinado tipo de público, isso é muito louco, porque daqui a pouco, se você parar pra pensar, pode ser que, ó, eu tenho nos Estados Unidos, eu conheci um cara, que ele fazia algo conjugado, ele era um engenheiro, não lembro o nome dele, Dan McMillan era o nome dele, cara incrível, agora me lembrei do nome dele, fiz uma série de shows com ele em Las Vegas, a gente dividiu uma semana de shows, eram cinco, ele era um dos caras, e ele fazia show com PowerPoint pra engenheiro, tinha muita coisa de engenharia, de circuito, ele falava, mas ele se apresentou comigo pra público normal, todo mundo entendia o que ele tava falando, funcionava muito aquilo ali, o público que tava indo ali, não era o público dele, talvez se o público dele fosse, seria difícil pra ele, tipo, um público específico de engenheiro, que vai lá e assistiu, falando de tartaruga, fica difícil, entendeu? Você tem essa preocupação, tipo, será que eu vou ficar refém de professor pro resto da vida? Tenho, eu tenho, ainda é muito do começo, tá ganhando teu dinheiro, o que eu tava falando assim, eu, 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 isso não me preocupa agora, assim, a minha preocupação agora é em gerar conteúdo, pra professor, cara, e eu acho legal, assim, porque encontram um lugar, assim, que é uma, como você falou, é uma classe muito desvalorizada, mas puta, muito desvalorizada, então, quando eu recebo muito feedback, Diogo, eu vi seus vídeos, é coisa tipo, pô, tô mal, tô triste, professor, pelo menos você deu um toque de leveza pra profissão, a gente ri da gente mesmo, então, ele entra numa seara, que é o lógico do humor, mas que vai pra um pouco ali, até da, 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 de dar uma ajuda, né, tipo, digamos ali, pra vida da pessoa e tal, né, e aí eu fico feliz por isso, é, o que eu, o que eu tento fazer, às vezes, e, e procuro fazer, é, lógico, falar de professor, mas vira e mexe, eu também postar alguma outra coisa, pras pessoas começarem a perceber, ah, o Diogo, ele é um cara que pode ser engraçado falando de qualquer coisa, entendi, entende, mas eu não tenho pressa, pra que esse caminho aconteça, e não fico, isso não me incomoda, assim, hoje, a minha preocupação é ainda gerar conteúdo, que nem eu tô no segundo show, e já tenho, tipo, uns dois outros processos, assim, que eu tô aí escrevendo e tal, ainda sou professor, porque eu vou parar de fazer a hora que eles pararem de me consumir, entendeu, enquanto eu entregar conteúdo, eu tento entregar conteúdo com uma certa periodicidade, então, um vídeo por semana, um especial ali e tal, se de repente eu perceber que os vídeos não estão mais vingando, e que de repente a minha linguagem já não tá mais funcionando, aquilo que eu faço já não tá mais atingindo, aí, cara, eu, mas enquanto eu continuar entregando, eles continuarem me consumindo, eu vou continuar nessa... E acho que é uma migração relativamente natural, porque você tá construindo público, esse público também ri de casamento, tanto é que vão, no show, se for, eu falo, especificamente sou professor, mas eu conto histórias também, tipo, a primeira vez que eu fui na Umbanda, que um professor recomendou que eu fosse, na verdade não tinha o professor te recomendando, você meteu isso só pra falar de Umbanda, você é muito perspicaz, e aí... Eu quero falar de casamento, o dia que o professor falou pra eu casar, e aí eu coloco essas coisas... É tipo ali tolendo, mete a profissão, enfermeira, a enfermeira loira, aí a piada é de loira, não é de enfermeira, a enfermeira loira é nossa, tem piada de... Pede que eu conto, pede a piada de fuderara, então, tinha o fuderara, tinha o português, e aí, cara, eu construí, não era, mas eu coloquei. Tá, tudo bem. E aí ficou, e ficou, não, mas eu coloquei vários elementos, só que daí eu conto outras coisas, que nem assim, eu falo do meu ex-relacionamento, ela fala, a minha ex-mulher, na hora que a gente ia transar e tal, porque eu sei que vão, hoje em dia, o número de maridos que vão ao show, é muito maior do que no começo, então, eu tento fazer um show também, pra que aquele cara possa rir um pouco, pra não ser uma coisa tão específica, eu vou falar, falar de mimiógrafo, de reunião, falar de uma coisa tão densa da classe, que o cara vai falar, meu, puta bosta, né, já tende a ser uma questão de identificação, o cara não achar tão legal, se ele for num show mais aberto, então, eu tento colocar algumas coisas, pra ele também rir, entendeu, pra ele também querer, ah, no próximo, a mulher fala, vamos, vamos de novo, e você fala isso, ó, esse aqui é pro pessoal que não é professor, não, 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 não chego a pontuar, vou só fazendo e tal, vou só zoando assim, e aí, você viaja pelo Brasil inteiro fazendo essas coisas e tal, e os professores te acompanham, eles mesmos se falam entre eles, pra ir no teu show, imagina que tem muita caravana, essas coisas assim, tem caravana, velho, tem lugar que chegam de ônibus, van, porque às vezes eu vou fazer show, tipo Londrina, e aí tem as cidades ali, que circundam Londrina, que são pequenas, então, a oportunidade da pessoa, de repente, ir lá, ela junta uma van, 16 professores, e vão, e na escola tem as professores, que não tem afinidade tecnológica nenhuma, e aí, geralmente é uma que compra pra todos, então, elas estão sempre muito em grupo, assim, os professores estão sempre muito em grupo, e isso acontece, muito esse movimento, cara, a gente chegou a vender já, tipo, 60 ingressos, de pessoas, a gente tem uma escola, nossa escola que é inteira assistir, aí, depois eu fiquei sabendo, que o pessoal da produção falou, tal, então, tem isso, cara, isso é muito legal, então, acontece esse movimento, do tipo, dessa meio comunicação em massa, de chegar em João João. Aliás, tá falando do humor específico, o seu Minion, que é o Rafael Aragão, ele também tá fazendo um negócio, meio agora específico, que é pra galera chão de fábrica, a gente tem uma tranquilidade, operário e tal. E, cara, isso saiu numa conversa nossa, eu falei, Rafa, pô, você tem experiência, trabalhou em fábrica e tal, e aí a gente começou a conversar sobre coisas engraçadas de fábrica, que até então passa despercebido. Pô, o cara, todo peão dorme no papelão na hora do almoço, né, ah, os apelidos de peão, ah, no seu peão, compara a cesta básica da cesta de Natal do ano, a cesta do ano passado do Eucharist, esse ano, cara, e você vê que tem muitos elementos ali perdidos, que passam ali, eu falei, ah, faz uma parada, cara, e começou a fazer e começou a dar muito certo, cara. Que legal. E é uma coisa louca, né, velho? E assim, você tem que estar disposto, hoje em dia ele também tá nessa, né, ele tá batendo nessa tecla do peão, né, então toda semana ele posta um vídeo de peão. Isso é uma evolução de algo que tá se estabelecendo. Sim, eu acho, eu acho. É um sinal de que a gente tá num momento que, porra, a galera tá começando a se ligar e buscar opções pra poder sobreviver. Sim. E você, porra, um puta sucesso nessa galera, e é legal saber que o stand-up chegou num ponto que você fala, não, eu quero ser especificista, eu quero, eu quero, entendeu, eu quero mirar num público, é muito legal. É, é curioso, cara, e é curioso eu... É uma evolução disso, entendeu? Abre portas, né, abre portas pra outras possibilidades, né, e eu gosto, no meu caso, a forma que aconteceu, porque assim, às vezes você pode estourar na internet com vídeos de vlog, mas você não consegue levar isso pro palco como um produto, sei lá, e o meu medo era esse, eu falei, cara, quando os vídeos começaram a virar de professor, porque eu não estourei, diferentemente da maioria da galera que depois veio com stand-up, que veio, Tiago, Afonso, que eram vídeos de stand-up, vídeos de palco, então você já tinha um produto pronto. Ah, o senhor era sentadinho e o microfone. O meu era sentado, geralmente no carro, eu fiz muito no carro, tanto é que fui mandado embora por isso, do Senac. Jura, Porque o chefe lá me chamou, Diogo, como é que está aí? Porque eu estava já na coordenação pedagógica, eu não estava mais em sala de aula, eu estava trabalhando na coordenação pedagógica, cara, e vira e mexe eu tinha uma ideia, eu falava, pô, vou gravar no carro, né? Mas era um carro muito específico, eu dirigi a Kombi do Senac, que eu tinha que levar material para a escola, e o Senac às vezes tem curso de gastronomia, então eu ficava lá com uma carteira de curso, eu tinha que botar um frango, sei lá, um peixe, uma língua de boi e levar. Só que às vezes eu não queria perder o insight que eu tive, e às vezes eu gravava, e aí teve uns dois, três vídeos, ele montou um dossiê, falou, Diogo, como é que está aí o seu trabalho? Falei, ah, está de venta em poupa, tal, daí eu falei, o que você me diz desses vídeos aqui? Aí eu na Kombi do Senac, gravando o vídeo postado na minha rede social, há uma hora atrás, eu falei, é, eu acho que tem um problema aí, vai, mandaram embora. Pô, mas não precisava te demitir também, mas eu já estava querendo também, eu já tinha dado indícios de que eu queria, assim, isso acho que daí foi o... Entendi, foi só uma gota d'água. Porque a coisa já estava virando e tal, e aí eu mesmo produzia, né, no começo, então, ah, já tinha final de semana que tinha show, 15 de sábado e domingo, pá, tinha que dar uma engambenada. Já tinha começado o processo de verdade. Já tinha começado o processo de verdade, já não dava dando papo para conciliar. Então foi uma, cara, é uma mudança toda natural do negócio. Natural. Você fazia o stand-up, descobriu isso, trabalhava, o trabalho acabou na hora certa, as coisas foram se encaixando. tudo foi meio que encaixando, foi meio que uma engrenagem mesmo. Aí eu fiz o vídeo, deu certo, comecei a fazer os vídeos, aí era a minha preocupação. Será que vão me comprar? Do tipo... Indo no palco, indo no palco, ah, será que eu anunciar no teatro, vida de professor, a galera que vê o vídeo fala, ah, eu quero ver isso. Porque eu falei, não sei, pode ser que sim. Aí o que eu fiz? Eu ia ter um evento numa cidade, que já estava fechado antes, e era evento para a prefeitura. Eu falei, cara, prefeitura, geralmente tem muito professor nesses eventos. Aí eu preparei um set lá de uns oito minutos e gravei. Aí gravei e aí eu falei, ah, eu vou soltar, ao invés de vlog, eu me apresentando para ver se as pessoas compram, né? Eu peguei tudo que eu fiz dos vídeos, lapidei, construí ali um textinho e fiz. Aí esse vídeo de eu me apresentando foi o vídeo que mais viralizou até hoje, que a galera, meu, foi muita coisa. Você nasceu com a bunda virada para a lua. Olha que maravilha, bro. E aí eu falei, cara... O vídeo você se apresentando bombou, que geralmente é aqueles vídeos que ninguém vê, você fala... Mas bombou dentro da... Assim, tudo dentro do segmento, né? Ok. Tipo assim, mas eu fiquei muito feliz porque eu falei, cara, brilhou uma luz, me compraram me apresentando. Tipo assim, eu acho que eles... Então, te compraram. Eles não compraram a tua piada, eles te compraram. Sim, eu falei, cara, aí foi onde eu falei, vou arriscar. Daí eu liguei lá para o Juliano, que era o dono do com, e falei, vamos tentar fazer uma noite aí do vídeo de professor, ver o que dá. Isso. Cara, aí abrimos venda, assim, aí foi a primeira vez que eu senti que a pessoa saiu de casa para te assistir, assim, nunca tinha passado por isso. E aí eu falei, cara, daí lá... Aonde era o show? No Curitiba Comedy mesmo. E aí encheu lá, quinta-feira, se eu não me engano. Aí eu falei, cara, eu preciso arriscar agora para ver outros lugares. Aí eu peguei os grandes centros, aí eu me expoltava, ligava para o teatro tal aqui, ó, sou Diogo, tenho um trabalho assim, estou com um show que chama Vida de Professor, que no começo eu rolava, né? Tipo assim, eu pegava todo o meu material que eu tinha, que eu já tinha um solo, eu ia costurando, colocava as coisas de professor e fazia, porque eu não tinha um show só de professor. Uma hora de professor, né? Foi construindo, né? Aí, mas eu anunciei, Vida de Professor. Cara, e todos os teatros começaram a dar muito retorno no sentido da galera ir, tipo, teatro tal foi, aí fiz em, lembro-se da Maringá, fiz em BH, aí começou. Aí eu mesmo... Virou, né? Virou, começou a virar, só que chega uma hora que você não, ou você vai fazer a gestão administrativa do negócio, daí você não tem tempo de fazer material, porque, cara, você sabe, vê o teatro, vê ingresso, vê logístico, vê tudo, e aí foi onde a gente entrou lá no escritório para poder... Ítalo! Excelente trabalho, Ítalo, hein? Fizou muita coisa. E depois, no dia que eu saí, o Ítalo vai falar, e eu fiz o diogo acontecer. Brincadeira. O dia que deixarem, o Ítalo vai ficar chateado, falando, trabalhei para porra, agora o cara está dando dinheiro. É foda, cara, trabalhar de empresário é difícil para caralho, entendeu? Sempre é difícil. De um lado, tem um cara que sente que te ajudou a subir, e de outro lado, eu também entendo o lado do cara que é o talento, porque pensa, pô, calma aí, sou eu que escrevo, sou eu que subo no palco, pessoas que estão se identificando comigo, por que eu estou pagando uma puta porcentagem? Eu entendo. Sim. Não concordo, mas entendo. É difícil, cara, pô. Não, mas é muita bucha, cara. É bucha, é muita bucha. E o Ítalo é um cara foda. Não, eu não volto atrás no sentido que é... Meu parceiro e eu sou muito fã. Ele assiste isso aqui, mesmo os ruins, ele me manda. Ele assiste até uns piores, ele me manda uns links às vezes. Te mando. Ele é meio maníaco de internet. Que bom, pelo menos deixou de ser hipocondríaco. Entendeu? Ai, meu coração. Você trabalha com o Ítalo, que é um cara que acha que vai morrer e não tem problema de saúde, e com o Will, que pode morrer a qualquer momento. E acha que não vai nunca, né? E acha que não vai nunca. São dois extremos, né? Se misturasse, ia ter um cara potencial morto, hipocondríaco, e um cara com saúde. Mas não, os caras falam, não, não, não. Se preocupa, eu sei que eu estou morrendo, mas você que se preocupe com isso. O cara falou para o Will. Caralho. Ai, mas é isso mesmo, velho. É isso mesmo. Qual é que é o... Você já lançou quantos shows, Diogo? Lancei dois. Você lançou, botou na internet, a galera assiste. Lancei dois shows. Lancei um no... Tem no YouTube, isso? Tem no YouTube. Lancei um no final de... Lancei... Cacete. Novembro de 2019, lancei o que foi o primeiro que eu gravei, que foi muito legal, eu gravei lá no Positivo, em Curitiba. Ótimo. Cara, a gente fez duas sessões lá, um puta teatro, né? 1.200 lugares, eu acho. Não, acho que são 2.400. Oi? 2.400. Pô, eu notei isso aí, cara. Minha carreira foi boa já uma época. Cara, a gente fez duas sessões lá. E é curioso, né, que minha mãe nunca tinha... 2.400 mesmo? 2.400, cara. Minha mãe nunca tinha ido a um show meu. E eu queria que fosse marcante. Falei, vou levar... Só que minha mãe não é da internet. Minha mãe não tem noção do que é a internet. Falei, mãe, eu faço stand-up, tenho um canal, ela nunca, sabe? Ela não tem nem WhatsApp, assim, né? E eu queria que ela fosse. Aí, quando ela chegou lá e viu no hall aquele monte de gente, chegou com as minhas sobrinhas, meu pai, e ela falava assim para o meu sobrinho, mas... quem que está aqui hoje além do Diogo? Porque... não tem menor... Subestimando um pouco. Mas não tem menor sentido. As pessoas voltam aqui para ver ele. Tipo, o que o Diogo faz? Ela não entendia se sabe. Tanto é que ela foi embora, sim, que ela viu o show e falou, mas... não vejo porque o pessoal está aqui. É muito louco. As pessoas riam, se divertirem, mesmo assim no final ela fala, gente, não entendi. E aí, Fara, eu gravei esse, que foi lá no Positivo Fão Puta, legal. Ela entende hoje, pelo menos? Entende, entende um pouco mais. E depois eu gravei um outro, cara, na pandemia, que eu quis registrar, assim, que daí, por causa da pandemia, eu escrevi bastante coisa, né? Porque... Ah, aula online, você vê? Aula online, eu tinha que falar sobre a aula online. Aí gravei, ah, me frustrei, porque eu falei, ah, vou tentar, eu queria fazer um mix, assim, ah, pegar trecho do Drive-In, pegar trecho do... Ah, e Drive-In não dá. Drive-In não dá. Fazer show em Drive-In. Cara, não dá. Você fez show pra professora em Drive-In. Não, não, não. Fiz em... Nossa senhora. E foi assim... Zoom já é uma bosta, mas fazer piada pra Citroën não dá. É difícil, cara. Aí eu queria pegar... Não, Matheus, e a risada é buzina. Olha isso, cara. É buzina. Pé, pé. Oh, gostei muito. Pé, pé. É buzina, cara. E aí eu fiz em Campinas, fiz quatro ou cinco Drive-Ins, assim, e eu queria registrar e eu queria fazer um especial que eu colocasse pra deixar marcado. Não, foi durante a pandemia. Então, um trecho no teatro com capacidade reduzida, um trecho no comedy e um trecho no Drive-In e fazer aquela coisa. Mas do Drive-In não deu pra aproveitar. Só deu pra aproveitar a imagem de cima do carro, que era uma imagem bonita. Falei, beleza, fui lá. Mas não... Cara, porque não dá. Não dá. Não é triste. É triste, cara. É triste, é mórbido. Não dá, cara. Você faz ali o vídeo. E você assistindo o vídeo é pior depois. Porque no palco você fica se convencendo de que não tá tão ruim. Pra você se motivar. Você vê uma buzinada e fala é, né? Então aí comigo. Mas quando você vê no vídeo é triste, cara. Você fala, meu, que difícil que foi isso aí. Aí os carros buzinando era do lado de um condomínio meio... Acho que era meio classe alta ali e tal. E buzina, né? Onde foi isso? Onde foi isso? Cara, no Campinas. Acho que foi no estacionamento do Iguatemi ali. É, alguma coisa assim. E a galera buzinando, buzinando, né? Era o jeito que eles queriam responder. E buzina na hora que não é pra buzinar. Uma merda. Às vezes buzina por causa do trânsito mesmo. É, e alguém buzinando lá no vermelho e os caras... Ah, gostaram dessa? Não, tem o filho da puta que for lá pra minha frente aqui. E aí alguém dos prédios começou a ficar muito nervoso. Aí começaram a vir reclamar que tava tendo muito buzinaço. Aí um filho da mãe saiu na sacada, pegou aquelas luzinhas de... Na tua cara? No meu olho, velho. E eu fazendo show pra galera de carro. Eu falei, meu, eu não vou falar, meu, tem um cara apontando luz aqui porque aí iam buzinar mais, aí o cara ia sair com mais luz, ia virar um inferno. E eu falei, meu, vou vencer no cansaço. Aí virei um pouco pra cá. Cego, já perdendo a visão. E fiz o show, cara. E o cara... Mas eu achei engraçado. Ele falou, ah, ele foi... Mandou bem, né? Luzinha verde, assim, lá de cima ele ficava aqui na minha cara, velho. te zoar. Não, é esse jeito. É a única forma. Ele mandou muito bem. Ele mandou bem. Ele entrou... Porque a galera não percebeu do show que se fosse uma coisa muito gritante, a galera ia perceber. E a casualidade. Então a galera não percebeu. Só te zoou. Só te zoou. Não. Ele foi muito feliz no objetivo. E tanto é que eu assumi. Eu falei, não, cara. Eu pensei, você... Você venceu. Não vou, não vou. E aí eu fiquei, fiquei olhando pra cá. Aí deu uns... Cara, ele ficou uns 15 minutos. Caralho. Na tua cara. Na minha cara. E ele ficava... Eu te juro, ele ficava ali. E eu olhando, mas às vezes eu sentia, né? Passar, assim. E às vezes eu olhava o pessoal de cá, mas assim, dava uma... Entendi. O pessoal também não percebeu. E voltava. Mas o pessoal com certeza percebeu. uma luz na tua cara, velho. Cara, mas eu não sei se dá pra... Talvez os carros da frente. Mas do meio... Não dá pra ver, cara. É uma luzinha. Não dá. Porque tem a luz do palco, que é forte, né? Sim, é verdade. De longe, talvez o cara... Talvez pensaram, ah, o Diogo, tem um mosquito, né? Porque eu devia ter uma reação. Vamos saber? No vídeo não tem esses cacuete. No vídeo... Turete. Não tem Turete nos vídeos. O que que tá... Pessoalmente. O cara só pra enganar... Só pra enganar, já mete uns... Caralho! Caralho! Ai, coitadinho dele, gente. Gente, ele consegue vencer. Olha que legal tudo isso com uma... Com uma deficiência. No próximo show de inclusão. O que que vai falar? Cara, mas foi... Aí, enfim, gravei o segundo. Aí tenho dois. Mas eu não... Eu tô mudando o meu conceito em relação a especial, assim. Não sei se... Faz muito sentido. Se faz muito sentido, se tem que ter... Eu até tava conversando com o pessoal, falando, cara, não sei. Acho que... Não sei, tem que rever, talvez, essa questão de... Porque, assim, pensa que... Tem um público muito grande que ainda quer te ver. Aí você pensa, pô, vou jogar meu conteúdo é meio jogar fora. Eu tenho uma dúvida a respeito disso também, sabe? Sempre tenho. Eu... Quando você começa a rodar esse primeiro show que eu gravei, eu rodei dois anos quase com ele. O show que você começa a rodar, quando você grava depois de dois anos, é outro show. Nem é o mesmo show que você muda tudo. Agora, um ano, seis meses, oito meses, é impossível você maturar o material pra ficar... Com o potencial que ele pode ficar. Claro. Aí eu fico nessa também. Falar, cara, será que... Às vezes o cara grava, posta ou lança e aí depois de três, quatro meses o cara descobre mais cinco minutos de piada no final de um texto. É uma merda isso. Eu fiz essa cagada. Em dois mil e... dois mil e oito, eu... Dois mil e oito, não. Foi dois mil e sete, eu acho. Eu gravei o meu especial Arte de Insulto em Santos. Teatro lindo, aquele teatro coliseu. Ah, já fui lá. Maravilhoso. As luzes ligadas, toda ribalta acesa. Cara, assim, maravilhoso. Cara, maravilhoso. Ficou bonito o vídeo e tal. Mas aí eu falei, puta, não vou lançar agora, vou segurar um pouco. Seis meses depois, o show virou... Não digo que virou outra coisa, mas acabei colocando muita coisa. E é uma palavra que você muda, uma coisa que você cresce. Já eu fico... Eu sou nóia, né? Porque eu escrevo tudo, as vírgulas. Eu gosto de ter tudo o que eu levo pro palco, eu desenvolvi no texto. E aí vou mudando, muda a piada, muda a final. Ah, vamos passar essa pra cá. E aí eu acabei lançando ele em 2011. Ah, tá. Mas então você... Eu não usei aquele, eu gravei de novo. Gravou de novo. Gravei de novo. E mais, eu senti que eu... Quando eu gravei em 2008, eu fiz no Coliseu, que era um teatro de mil, mil e cem lugares. E eu senti que eu tava fazendo um show pra mil e cem lugares. Entendi. Entendeu? E eu preferi lançar no Comedians, que é um ambiente pequeno, é um ambiente mais intimista. E na câmera o cara me via falando pra pouca gente. Porque na verdade, o que eu tô falando é pro cara que tá do outro lado da câmera. Não preciso projetar pra falar pra mil e cem lugares. Entendeu? E você... Vamos supor que se você tivesse gravado, você... deixaria e deixaria morrer tudo isso que você... surgiu de insight? Ou você falar, não, vou, vou, vou... Gravei, mas eu vou pegar de novo as piadas e vou... Como assim? Você fala de não? Se eu não tivesse lançado? Não, se você tivesse... Vamos supor, você lançou. Quando eu lancei... Todas as vezes que eu lancei show, eu abandonei ele. Abandonou. É que eu acho que é o certo. É o que eu abandonei. Porque eu falei, pô, eu não tenho cara de pau de lançar um show e o cara pagar pra me assistir e ver as mesmas piadas que ele acabou de assistir. Às vezes até paranoia minha, sabe isso? Eu sou meio noiado, porque eu de vez em quando ainda uso, de vez em quando, assim, eu tô fazendo um show e falta uma coisa, eu esqueci uma ideia, eu faço uma piada velha minha, do primeiro show, da arte do insulto. Eu gosto muito de fazer a minha piada final, com a do Jose Cleis, do aeroporto. Eu gosto de contar essa piada. Eu gosto dela. Então de vez em quando, quando eu... Puta, eu ia acabar aqui, mas esse final não foi bom, eu vou pra do Jose Cleis. Quando eu... Eu falo devagar, né? Eu naturalmente já falo devagar no palco. Quando eu levanto a bola pra cortar e faço um silêncio, eu sei que as pessoas não ouviram aquilo. Então assim, elas ainda estão esperando pela punch da piada. Isso que significa, toda a minha nóia de achar que todo mundo conhece essa piada é uma bobagem. Sim, é uma bobagem. Sim, hein? Como se nunca tivesse ouvido. Então eu fico nessa paranoia. Mas eu acho que o processo do abandono não é uma paranoia, mas eu acho que é um processo que é o benéfico, né? É pra poder seguir adiante. É pra poder seguir. E fazer mais coisas. Porque se você não abandonar, você vai ficar preso. E eu acho que é um processo de... natural, né? E de... Cara, que tem que acontecer. Isso. E o abandono ele é tão louco, né? No sentido da gente não fazer mais a ponto de você realmente esquecer. Outro dia eu tava fazendo show, aí o show acabou, aí um cara gritou. Ah, conta a história do sapo. Que eu gosto da história do sapo. Gritou pra todo mundo ouvir. Aí você tentou? Não, eu não lembrava. Eu falei, não lembro. Eu não lembrava por onde eu começava. Eu não lembrava. Porque se não faz, eu não lembrava. Eu falei, ó, não lembro. E eu não lembro mesmo. Porque, cara, também eu abandono, eu abandono. E eu acho que isso é o que... É bom, é bom, né? Meu velho, obrigado pela visita. Foi legal pra caramba. Adorei. Obrigado. De verdade. Deixa eu só dar um recado muito rápido. Por favor, vai. Porque eu tô na Curitiba, na Jovem Pan, e a galera também adora. E um dia vai lá bater um papo com a gente na Boa da Pan. Jovem Pan de Campinas. Curitiba. 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 Jovem Pan de Curitiba. Mesma coisa, Campinas, Curitiba, mesma coisa. Vamos lá, parceiraço, que eu quero um dia bater um papo com você. Show de bola. Pelo Zoom gostoso. Tamo junto. Maravilha. Adoro o Zoom. Funciona tão bem. Valeu, adorei, Rafinha. De verdade. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Siga aqui o nosso canal Oito Minutos e assista a mais episódios dessa grande saga de entrevistas maravilhosas. Não é verdade, Matheus? Tá. O pessoal tá bombando isso aqui. Beijo grande pra vocês. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Chegou o meu rango no final do papo com o professor Diogo Almeida. Agora eu vou detonar. Espero que você tenha feito o seu pedido também. Obrigado, iFood. Tamo junto. Não pediu ainda? Sabe que ainda pode aqui. O QR Code vai ficar mais alguns segundos enquanto eu tô falando no cantinho da tela. Você vai ali, aponta e pede teu rango a 99 centavos. Eu fiz isso. Entendeu? Veio comida pra caramba. Praticamente de graça. Você vai perder essa? Tamo junto. Deixa seu like no vídeo se você esqueceu lá no começo. Deixa aí. E até daqui a pouco com mais um Mais Que Oito Minutos. Valeu.